Oi gente, eu sou Maria Clara Fale, tenho 7 anos e hoje eu tô aqui no canal da Agência Centro pra fazer slime! E hoje eu vou fazer slime com os ba, o boys, olha aqui gente, tem esse, 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 esse e esse. Cada um tem uma coisa de slime diferente, só vou pôr o ricado bicarbonato que eu vou pôr separado pra não pá, chorar tudo na minha cara. E comente aqui embaixo qual que você quer que eu comece primeiro. Esse, 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 esse ou esse. Então vamos começar? Bora! Vou colocar esse primeiro aqui, vou pôr a pazinha aqui do lado pra pegar a tesoura. Esse por aqui. Pelo amor de Deus! Isso aqui vai precisar de uma boa lavada. E eu também, mas não tem problema. A gente tá aqui pra se divertir agora, vou pôr esse. Vou abrir só um pouquinho pra não fazer aquela beleca com a gente. Tá peidando a luz? O que é isso, bichida? A nossa princesa e o nosso sorriso acabaram de ir embora. Vou embora pra minha casa. Agora eu vou pôr o azulzinho. Gente, isso aqui eu vou fazer. O que é que tem? Ah! Espuma! Gente do céu. Esse negócio aqui eu acho que vai ficar roxo. Gente, eu vou pôr a tesoura aqui em cima e vou mexer um pouquinho aqui o negócio. Gente. Gente do céu, vai ficar muito grande essa eslava. Pronto, eu já mexi bastante. Agora, eu vou pôr mais coisas. Gente, eu vou pôr esse que eu acho que é o glitter pra não exagerar muito nessas coisas que eu tô pôndo. Porque eu já tô toda suja de cola, né? Eu nem quero pôr esse aqui pra chutar. Ai, ficou lindo. Esse glitter ali. E a nossa carinha triste foi embora. Gente, eu vou mexer o glitter. Por o vídeo ser um pouquinho rapidinho. Gente, essa slime tá falando linda. Olha aqui como é que tá a gente. Agora eu vou pôr os outros últimos balões. Vou pôr esse aqui primeiro que eu fiz uma carinha. Tá com o trago? Agora tá... Agora tá... Pescagadinha. Pescagadinha. Ai, meu Deus do céu. Pede socorro. Valeu. Ai, tá ferro. Acidentes acontecem, nem gente. Vou pôr um pedaço aqui pra ver se eu saio da cola. Ai, que olhe do céu. Vou rasgar um pedaço aqui do pão. Está tudo. Estou limpa as minhas mãos. Vou dinheirar tudo. Eu vou tomar banho quando sair daqui. Deixa eu ver como é que fica. É, ficou boa a tesoura. Tá bom, já sim. Essa aqui agora. Espera aí, isso aqui não tá cortando não. Puta ferro. Ah, eu ando a tesoura. Tô descurto aqui. Não quer fazer bagunça? Hum, roxinhas. Será que combina com glitter dourado e slime e cola vermelha? Ai, gente, tá tão bonitinho. Eu não quero misturar, eu tô com pena. Gente, isso aqui tá pesado. Meu Deus, eu já tô com muito medo desse daqui. O que é isso aqui, gente? Gente, o que é isso aqui? Ah, entendi. É tinta. Gente, eu não sei. Eu tô com medo disso aqui estourar. Gente. Vermelho com azul. Da que cor? Sei, bicho. Passe um minuto. Gente, essa tinta não quer sair. Ai, gente, esses paixões não eram tão lindos. Então, agora eu vou ativar a minha slime e daqui a pouquinho a gente volta, hein? Olha que linda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.